Então rapaziada, o Vinicius Oliveira pediu pra eu estar tocando umas músicas pra ele, duas músicas eu vou estar tocando Então já se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, deixa aquele like e também comenta e compartilha com seus amigos, beleza? Então rapaziada, e seja muito bem-vindo quem está chegando agora no canal A amizade é o trafico, olha o hype dessa novinha, sabe selecionar, boas companhias, as que ela sabe que é amiga, vai pra sítios de família As que acompanha no colégio, deixa ela extrovertida, escuta minhas músicas, vai pra bares de favela, fica louca, diga a terra e ninguém segura ela Ela é o trafico, 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 ela é o trafico Sabe selecionar boas companhias Mas que ela sabe que é amiga Vai pra city de família Tá tomando já tá alto Que diria que aquele neguinho de pavela Tá tomando já tá alto De verão na esgota de placa Uma cor é uma fuma de macho Elas me dá cordizão Mas vem já mais de gato Outra é uma esgota de macho Uma das busão Aranjão e ao pique Tá ficante Bigodinho fino e na cita Tá linda na esgota de placa Uma cor é uma fuma de macho Elas me dá cordizão Mas me chama de gato Outra é uma chamada de chato Vai com você tão no céu Vai com você tão 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 no céu Muito obrigado a todos aí rapaziada E seja bem vindo Quem tá chegando agora Então se inscreva aí Compartilhe com todo mundo Falou Fui